14.3 ali ó, então tá beleza, 14.2, mas vamos trocar a bateria que ela já tem quase 4 anos aí. Então vamos desligar aqui, vamos... Vamos trocar a batera, vamos botar isso aqui, daí ó, de 80, daí aquela lá... Ah, o CCA, né? É, aqui tá a cor de partida da primeira vez, o CCA dela aqui. Então vamos, tem que ficar show, porque as partidas dele já estavam ficando meio ruim já. Vou fazer um jump agora pra não desligar o carro da rede. É, já é o negativo mesmo, bota aqui. Ai, tá certo. Quando ele tá meio junto, daí eu pego por lá. Aham. Não entrarem.. Aham. 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 Até que não tinha tantos inabres. Três anos e dez meses. Ali embaixo é o sensor do câmbio, aquele que geralmente dá problema nos Azir. É, essa peça aqui é uma proteção que geralmente tem nos carros que são vendidos para o mercado americano, europeu, asiático, por causa da neve. Isso aí é para proteger do frio. E é tipo um papelão? É, isso aí é tipo um papelão. É, isso aí é tipo um papelão. Aí já fica show. Ele era de um juiz federal, esse carro aí tem que cuidar. E o outro da minha mãe também, a CRV é de um desembargador também, de Porto Alegre. Mas aí nós mandamos numa oficina da Honda para fazer a revisão. Só que não é da Honda, né? O cara que trabalhava na Honda e abriu uma oficina para trabalhar só com Honda. Aí eu, beleza, revisão dos 80 mil quilômetros, tem que trocar todos os fluidos, tudo, tudo da Honda. Ele cobrou um preço bem em conta, né? E regular os quatro, as válvulas. Que é manual, é tuxo mecânico. Tá, beleza, fizemos, pagamos. Daí eu cheguei e voltei de Porto Alegre. Aí eu abri o capô assim, olhei assim. Cadê as mãos de marca? Só estava poeira inteirinha assim, ó. Cadê as marcas que tem que agarrar nas peças para abrir tampa? Tinha marca assim só em volta, assim, que abriu aqui assim, ó. Mas não tinha marca que mexeu nas mãos em nada, nem os chicotes parecinhos. Ah, daí eu pirei, né? Aí eu pirei com o cara lá. Ah, mas é isso aí. Aí, ó. Show de bola. Então agora é só parte ruim. Agora tem que acertar o valor, né? Ele fez um jump aí para nunca desconectar o carro. Show de bola. Isso que é sempre. Então tá, pessoal. Quase 20 anos que eu trabalho com isso, sempre caro. 20 anos atrás tinha muito caro carburado ainda. Então esse não precisa mais. Aqui dá para baixar o... Sim. Tá. Então tá, pessoal. Beleza? Curte, compartilha aí, comenta, se inscreve no canal. E deixa o seu likezinho aí. Valeu! Tchau. 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 Tchau.